É o DJ LD, mané Tem que aturar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar De sentar De sentar Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta O LD coleciona buceta Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta O LD coleciona buceta É o DJ LD, mané Tem que aturar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta O LD coleciona buceta Eu já comi loura, morena, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta O LD coleciona buceta